E aí, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou o teu pai. Não! Não! Isso não é verdade! Isso não é possível! Vem comigo, para que possamos ser um galáctico. Ojciec e filho. Artu! O que? Leia! Luke, temos que voltar. Lutowi na nação, no? Mówi, że go napravili! Aplausos 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 Luke, podemos começar. Vem, Alando. Quando encontramos a Chata Jabba e o Chowce Nagrod, podemos saber. Estamos em um lugar onde Tato e. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL